Esse é o Fugitora, um dos almirantes da marinha, onde ele possui a fruta da gravidade, além da sua espada incrível. Esse é o último personagem que estava faltando para eu completar a minha coleção de One Piece e ter todos os personagens. Então hoje eu confirmo e concluo. Eu tenho todos. Eu tenho o Luffy, eu tenho o Lau, eu tenho o Sope, eu tenho o Sabo, eu tenho o Fugitora e o Doflamingo. Seis personagens, aonde faltam apenas dois para eu terminar de upar eles. Exatamente, faltam apenas dois. Aonde está faltando apenas o Fugitora e o Sabo. Então hoje meu parceiro, depois de muito tentar, eu consegui pegar ele e foi uma tarefa difícil, porque eu basicamente tentei com 13 mil gemas, era o que eu tinha na minha conta. Não consegui, aí depois ele veio, eu gastei 3 mil, não veio. Aí eu falei assim, ah, quer saber? Peguei 395, eu lembro até agora, mano. Peguei 395 gemas e fui girando de um em um. Na quarta girada, ele veio. Então, mano, hoje nós iremos testar esse amigão. Só que para a gente poder testar ele, deixa eu só primeiro ver, eu já sei, né? Vai ser 40 maçãs, uma estrelinha ali, ter que pegar 7.500 kills. Então, né, já sabe, vai dar um pouquinho de trabalho, mas tudo bem, né, mano? Tudo bem. Eu acredito que ele deva ser muito forte e olha só, nossa, que novidade! 40 maçãs, mas enfim, vamos ver se ele realmente vale essas 40 maçãs. Então já vamos colocar, olha aqui que bicho salafrário, fugindo, tá? Vou colocar, ah, só dá para colocar ele na parte deriva, então vou colocar ele aqui, ó. Caramba, mano, que da hora, velho! Mano, tá, 497 de dano, 8.4 de cooldown, 23.8 de range. Interessante, interessante. Ele tem um range bem legal, mano, bem legal. E uma animação mais legal ainda, né? Deixa eu já colocar a Bulma aqui para trás, porque, meu amigo, o Homem é diferente, hein? Caramba, vamos dar uma olhada isso aqui melhor? Ó, tipo, ele meio que faz... ele tá usando, tipo, o poder da fruta agora, né? Nossa, onde que meu personagem foi? Oxe, onde eu tô lá? Ele só usa o poder da fruta, mano, que é muito bonito, cara. Tá muito bem feitinho, ó. E pelo que eu tô vendo, dá vários hits, né? Ou é outros personagens que, tipo, vão entrando no range? Deixa eu ver isso aqui. É, outros personagens que vão entrando no range. Tá, eu já tenho que... é bom eu dar uma evoluidinha nele. Ainda não evoluí. Olha, ele não dá vários hits, é só um hit mesmo. Tá, ele vai derrotar esses daqui aqui agora. Acho que eu vou dar uma evoluidinha nele. Ah, não. Vou upar a Bulma. Agora que a Bulminha aqui tá no level máximo, a gente já pode começar a upar ele. 2.100 primeiro upgrade, já vai dar 1.000 de dano, não mudou o ataque. Não diminui muito o cooldown, aumenta um pouquinho o range. Lembrando que ele tá level 1, né? Tá. Agora a gente vai ganhar o próximo ataque, que é o meteoro de gravidade. Aqui, ó. Ah, poxa, mano. Ele manda um meteorão. Chama. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, ó. Ele puxa a katana ali e toma ele do meteoro. Não, deixa eu ver se... Mano, olha isso aqui. Ó. Caramba, hein? Toma. Meu, muito god, muito god. Não tem nem o que falar. Fugitora. Fugitora aqui, ele tá como o Fudge. Ele dá o dano em físico, né? Não tem tipo um sub, um outro elemento ali. 6.000 próximo upgrade. 7 vai pra... Ah, agora aumenta um pouquinho mais o dano. Aumenta bem o range. 7.4 de cooldown. Ainda agora pro próximo upgrade, pra melhoria 5, vai aumentar só o dano. Codown não vai mexer em nada. O range vai aumentar um pouquinho. Geralmente os personagens que estão sem evolução, tipo no primeiro estágio, sem evoluir ainda, eles geralmente não tem muitos upgrades. Então, foi confirmado aí agora. A gente de fato viu que não tem muitos upgrades. Mas pra um personagem level 1, que não tá evoluído, dá 7.400 de dano. É muito dano. Pode parecer que é pouco, mas não é. A gente já sabe que ele pega aéreo, né? Isso não é novidade pra ninguém. Dá pra colocar 4 dele, dá pra colocar 5. Tá, 4 é a quantidade total de fugitora que a gente consegue colocar. Só que a gente ainda precisa verificar um pouco mais a fundo, entender melhor como que o nosso amigo aí funciona, tá certo? Atualmente eu sei que ele tá lá, tipo, eu digo na wiki do Anime Adventures. Ele tá lá no meta, tá? Ele tá lá no... Tipo, ele é o meta. E basicamente ele dá hits sim, tá? Eu tinha falado que ele não dava hits, mas ele dá hits sim. Pera, não. Na verdade isso daqui é evoluído. Tá, de qualquer maneira ele dá hits sim. O total pra gente poder colocar ele em campo é 66.500. Onde a gente consegue colocar 4. Ele tem 9 upgrades. E ele tem bastante habilidade, né, mano? Isso é legal dele. Porque, tipo, a primeira que a gente pega aqui é o Meteoro de Gravidade. Acho que depois do Meteoro de Gravidade ele não pega mais nenhuma, não. É, o Meteoro de Gravidade realmente é a última. Ele deve ganhar outra depois quando a gente evoluir ele de fato. No level 100 ele consegue dar 157.000 de dano, tá? Isso sem ele evoluir, tá? Sem estar evoluído. Aqui ele tá com 40 de range e 11 de SPA. Deixa eu só dar uma confirmada aqui quanto é que tá no meu. Cara, pera. 11 de SPA? Então o meu Fugitor ele, tipo, simplesmente veio numa condição muito incrível. Porque, tipo, tá dando muito a menos. E... Basicamente... Não entendi. Tá. Fuji é a primeira unidade de Physical Hill ao chegar perto... Tá. Tá falando que ele, basicamente, é a primeira unidade de Physical Traço Hill a chegar perto de Metal Knight e o Golden Freeza. Ok. Eu não entendi, mano. Por que que, tipo, assim... Não, ele tá, tipo, tão OP assim, a questão do... Agora eu fiquei um pouco na dúvida. Mas, de qualquer maneira, mano, a gente ainda tem como evoluir ele, né? A gente ainda pode evoluir ele. Obviamente, né? A gente já vai aproveitar aqui pra poder farmar umas kills. Vou deixar o garoto aqui brincar, até porque, mano, tem como a gente ficar, tipo, dando upgrade neles aqui. Cara, se você pensar aqui, beleza, tá level 1, 7400 de dano, vezes 4 ali, a gente já pode colocar 14, 28, a gente pode colocar 30 mil de dano os 4 aqui. Já é um daninho ok, tá ligado? Imagina eles level 100, que os 4 dá 154 mil. Ou seja, 150, 150, 300, 600. Os juntos 4 dão 600, isso level 100. Agora imagina quando evoluir. Realmente, o dano dele pode ser algo assim, que, mano, pode me surpreender bastante. Mas, primeiro, obviamente, eu preciso juntar as maçãs, que eu ainda não tenho todas. E eu também vou precisar, obviamente, conseguir pegar as kills, porque agora, no momento, precisamos de 7500 kills. Eu já tô aproveitando aqui pra poder farmar, porque a gente não é bobo, né, mano? A gente, obviamente, é esperto aqui. Bom, mas é isso. Almirante aqui, pego com sucesso. Eu confesso que eu achei que talvez eu até não fosse pegar, e agora, finalmente, eu posso voltar a farmar gemas, né? Pra conseguir outros personagens, né? Até porque a gente sabe que a gente tá longe de alcançar o nosso time completo. Tô tentando ir pegar a maior quantidade de míticos possíveis, né? Mas, a vida, né, nos pega a peça. Acabei que tentei pegar ele algumas vezes, não consegui. E até achei que talvez não poderia conseguir mesmo, né? Mas, no final das contas, eu acabei conseguindo. Cara, ele tem um range bem interessante, pô. Quando o personagem chega a 40, mas, tipo assim, no Wicke tá falando que é 40 e aqui não é? Eu acho que digitar alguma coisa de errado. Não é possível, mano. Não é possível, não é possível. Bom, de qualquer maneira... Pera, mas festival de gravidade? Qual que é a habilidade aqui? Ah, ele já deve... Pera, ele já deve ter melhorado. Já deve ter conseguido. Não, no sétimo upgrade. Não, pera. Pera, não. Eu tô vendo certo. Ou eu tô vendo o outro? Agora eu tô confuso. Pera. É não. É isso mesmo. Bom, de qualquer maneira... Tô... Ah, não. Eu vi errado. Não, é isso mesmo. Caramba, mano. Eu achei que eu tava pegando uma pressa. Bom, de qualquer maneira é isso mesmo, tá? É essas as informações que eu falei pra vocês. Está correto. E, mano, não tem muito pra gente hoje fugir. Eu quero ver depois de evoluir. Achei que até eu tava falando as estatísticas dele evoluído, mas não tá. É obviamente que a gente vai correr atrás e aí a gente vai fazer um vídeo pra esse carinha aqui e ver se ele realmente vale a pena. Bom, de qualquer maneira é isso e vamos lá, Fugitora, começar a farmar suas kills.